Ele joga para o Elano, Elano tentou o levantamento, linda bola para o Borges, a chance! Gol do Santos! E é de Borges número 9! Uma enfiada magistral do Elano! E o Borges, com a técnica que o caracteriza, dominou, já botou na frente para finalizar! Lado de dentro do pé, no cantinho esquerdo do Felipe, e chamando os companheiros para comemorar! 4 minutos e meio do primeiro tempo, Borges! O jogo já tem um cartão de visitas que todo mundo esperava, um gol trabalhado e o Santos faz 1x0, Júnior! Eu tinha falado, Luiz, a respeito dos coadjuvantes, nós vimos dois grandes coadjuvantes, né? O Elano com o passe, que naturalmente também houve uma certa desatenção por parte do Elton, que ficou olhando a bola, enquanto o Borges se colocava entre ele e o Léo Moura, dominando bem e tirando qualquer chance de defesa para o Felipe. Ele ajeitou para o Ganso, tem o Borges livre, devolveu, balão para o Neymar, tocou para o cobertura, voltou para o Neymar, Felipe defendeu, agora o Borges! Gol! Gol! Pé dos jogadores que tem criatividade e precisão, que foi o caso do Ganso. Como na primeira não saiu no toque do Neymar, depois ele conseguiu achar o Borges livre, livre. Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar! Que golaço! Gol! Gol do Peixe! Uma obra-prima de Neymar, número 11! Foi flanando, levitando, recebeu do Borges. Tirou o Ronaldo Angelim com enorme facilidade. Na saída do Felipe, empurrou para a rede, para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. É o terceiro do Santos. O de Neymar, Júlio, sem comentário, Luiz, você falou que ele passou fácil pelo Ronaldo Angelim, mas o drible que ele deu no Ronaldo Angelim, puxando da perna à direita e tocando com a esquerda, em velocidade, só o Gênio faz esse tipo de jogador. Foi a dupla de zaga que jogou o campeonato de 2009, o final do campeonato brasileiro, inclusive com os dois fazendo gol. Luiz Antônio cruzou, sobrou para o Ronaldinho! Gol do Flamengo! Mais uma vez, Luiz Antônio foi no fundo, cruzou! O Rafael falhou e o Ronaldinho não perdoou! 28 minutos! Ronaldinho! Faz o sexto gol dele no campeonato brasileiro. Nem meia hora de jogo, Júlio. É, ressaltando novamente a boa jogada do Luiz Antônio na combinação com o Léo Moura pelo lado direito, né? Dessa vez o cruzamento não foi nem tão bom, mas levou a sorte do Rafael não conseguir dominar e o Ronaldinho teve nenhum trabalho. Quer dizer, deu uma esperança, né, Luiz? Porque se você vira o primeiro tempo com 3x0, realmente fica bastante complicado. Ainda mais com um time com a categoria e a qualidade do Santos. Tantou um chapéu em cima do Aroca, arrumou para o David. Vira o jogo na direita para o Léo Moura. Léo Moura vai para o fundo, fez o cruzamento, Thiago Neves! Gol do Flamengo! Léo Moura cruzou! Thiago Neves apara bonito de cabeça para estufar a rede do peixe! 31 minutos do primeiro tempo, meus amigos do Brasil! Cinco gols de dois times recheados de jogadores que têm muito talento e que deixam a nossa quarta-feira absolutamente impagável. Vai Ronaldinho para fazer a cobrança do escanteio. Teve de tudo no primeiro tempo! Ronaldinho para a bola, fez o levantamento, desvio! Gol! 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 O Elano teve a chance exatamente de fazer uma batida, como ele sempre faz, foi tentar mudar e terminou o castigo em cima. O mais engraçado também é o seguinte, o Flamengo bateu do lado direito do Santos aqui, antes três correntes, todos os três baixos, né? E o primeiro que acertou, o David conseguiu desviar. Aí o Léo fez o corte, ganhou bem do charadeiro Léo. Léo continua com ela, tentou para o Gansa, agora passa, vai sobrar com o Neymar, botou na frente o Neymar, a chance do gol, bateu bonito! Gol! Gol do Santos! Com a marca de Neymar, número 11! Tirou o David Brás com enorme facilidade, escolheu a solução correta, o toque sutil, para mandar para o fundo da rede! Cinco do segundo tempo! Tchau! 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 E aí está o Muricy Ramalho com o Tata auxiliar dele ali do lado, Thiago Neves para bater de pé esquerdo a 19 metros e 90. O Ronaldinho para bater de pé direito, jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo, é jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu, gol! O Flamengo! Ronaldinho Gaúcho! E esse gol leva a grife do Gaúchinho! Esperou a barreira saltar e com enorme perspicácia e inteligência, tocou no cantinho para balançar a rede do Santos e deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro. 4 para o Santos, 4 para o Flamengo, sétimo gol de Ronaldinho que é artilheiro. Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos!